Dentro de alguns minutos, então, nós vamos começar aqui os pitches de sábado. Hoje à tarde temos uma lista interessante aqui de pitches. Estamos convidando também os investidores que estejam aqui no evento comparecer aqui no palco 2 do Startup Makers para que possam participar dos pitches dessa tarde. Esse evento paralelo aqui do Startup Makers está reunindo uma quantidade considerável de startups brasileiras. Talvez o evento que reúne mais startups no Brasil até o momento. Quantas startups tem aqui? Hã? Aqui. Estou preparando para um programa de televisão. Estou preparando para um programa de televisão. digitalização. Muito obrigado! Estou contratando para ser o meu assistente do programa. Qual é o programa que vocês visualizam? Big Brother Startup. A gente faz isso, já. A gente faz o Big Brother Voltainiges. A é? Legal! E aí você vai no Twitter com a hashtag VBCP e bota na gente lá. Quem que você quer ir do mundo soltar? Caralho. E aí vai estar no YouTube, parada? Ah, é bom. E aí a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. E aí a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. Não pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode. Olha que bacana! A gente veio pegar o grupo de quatro campeões e botava aqui pra fazer esse pit-ball. Faz um pit-ball no balão. O cara pode ganhar alguma coisa. Pode ser uma metoria do cara, pode ser, sei lá, cem reais. Pode ser uma impressora, um produto, um alucinador, carga do celular. Esses caras ali é lindado. Sabe que aqui, quando tem brindezinho, os caras fazem pila, né? Os caras passam por grandeza, entendeu? Tinha um pit-ball no balão. Fazer uma brincadeira, uma brincadeira de ação. Você acha que tem que fazer? Tem que fazer um monte de pit-ball. O que interessa é você fazer mais de pit-ball. Ou você vai ter que fazer pit-ball no balão. É a contra-jogada em brindezinho. O pit-ball tem que pagar o pit-ball no balão. É a contra-jogada. E aí, eu entendo, em relação a seguir, esse balão de recurso, a gente já tem que ter muitas clases de cara. Pô, jogador. Bota aí, sei lá, 250 reais por mim, 200 startups conectadas. E aí, você pode ter uma briga pra caralho. Eu não tenho que ter uma briga pra caralho. E aí, a ideia de qual fica? Olha que legal fica. Tá entendendo? O cara é obrigado. O cara pode ser ó, o pit premiado. É... Não tem que ter uma briga não. Tem que ter um briga não. Escreve... Você tem que ter um recurso ali. E aí, o que é isso? 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 Ele tem que fazer aqui, da gente do que é o acontecimento? Ele tem que fazer isso e tem que ser para o espalto. Por que momento dele tem que fazer o espalto em que... Acabou a minha... Em toda a ideia? A área há 1 de entrada aqui. Onde é que vocês vão começar a trabalhar com ele que vem? Sem a rampa? Tão em cima sim? Sim. Sim. Inscreva-se. Dentro de alguns minutos vamos começar aqui No palco 2 do Startup Makers Os pitches dessa tarde Os investidores aqui presentes podem ir chegando Que mais 5 minutos a gente vai começar Aguardando aqui o pessoal da SWX Tag Pet, Ideias no Ar Reduc, Zuin, Let's Park Agricultec Por favor aqui se posicionarem aqui no palco número 2 2, 3, 4, 5, Reúna-se com o chefe Abre os olhos Espírito da parte da mão esquerda E a parte da mão esquerda Tenha as mãos dentro dessa respiração ali Olha aqui, a mão de um lado É isso? Ó Essa função Confira É isso mesmo? É isso mesmo? É o palco de alguém, não é? Então agora se sentem Entendado Tá bom? Tá bom? Tá bom? O que vem temos que botar a caixa de som lá também. Fala aqui, lá no fundo ninguém ouve nada, da metade pra lá não ouve mais nada. Só funciona aqui. Na hora de fazer chamada, o cara liga a caixa de som. E outra coisa que tem que ter é esse negócio aqui, com a programação, lá no meio do ambiente também, chamando. Entendeu? Mostrando o que está acontecendo nos dois palcos. O chamando e os palcos. E aqui, o que tinha que fazer também era fechar a circulação direto por lá. O cara tem que ir pelo lado pra entrar pelo meio, circular dentro e sair pelo mesmo lugar que ele entra. Fazer uma entrada e uma saída. Entendeu? Então o cara vem, ao invés de entrar ali direto, não. O cara vem, tem que circular, aí ele entra. Sai de novo no mesmo lugar. E com o risco da segurança, né? O cara quer dizer, não é facilzinho de passar, né? Que cria um ambiente e fica fechado. Irã, que menina mal educável. Eu não entreguei, eu podia fazer a vista grossa e entregar a credencial lá na mão dela. Mas eu não entreguei por causa da palhaçada desde as trocas de e-mail com ela. Tipo, eu falo, gente, eu preciso que vocês confirmem pra eu poder fechar o mapa. Não é fácil montar isso aqui. Claro. Eu com o Irã ficava batendo toda hora pra ver se não ficava faltando ninguém, né, Irã? Tipo, consolidando lista. Beleza. Ela vai lá e fala, vou firmar minha startup. A gente pega, monta o mapa inteiro e manda o mapa pra gráfica. Ela me manda e-mail falando, não vou mais. Tchau. Tchau. Tchau.